Vamos até Campo Grande com Gerson Wassoff, nessa manhã gelada aqui em Três Lagos. Vamos saber se lá na capital também houve essa mudança, é claro que houve essa mudança, mas a gente aciona ele, Gerson Wassoff. Gerson, muito bom dia. Primeiramente, vamos falar da prisão do presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, o Cesaro, meu amigo. Como é que está aí o andamento dessa prisão aí? Pois é, Israel, bom dia para você, bom dia para todos aí em Três Lagos. Manhã gelada aqui em Campo Grande também, viu? Atualizando vocês então sobre essa primeira informação, né? A Justiça Desportiva, então, de Mato Grosso do Sul solicitou o afastamento do cargo de presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, de Francisco Cesário de Oliveira, tá? O Cesário está preso desde a semana passada, tá? Investigado aí, né, pelo GAECO, do Ministério Público Estadual, pelo envolvimento com um grupo criminoso que promove fraudes financeiras e corrupção também aqui dentro da Federação de Futebol do nosso estado. Então, aí, a Justiça Desportiva do Estado, né, o Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul cobra da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a indicação de uma nomeação de um interventor, então, junto à Federação do Estado para ficar no lugar dele. Francisco Cesário, ele segue preso por tempo indeterminado. Além dele, outras seis pessoas também foram presas, apontadas aí por essa investigação do GAECO. Entre os envolvidos estão os sobrinhos e também o irmão de Cesário, tá? O Tribunal de Justiça Desportiva determinou aí um prazo de 48 horas para a manifestação da Federação de Futebol sobre a gestão da entidade e nós também entramos em contato nesta manhã aqui com o advogado da Federação de Futebol, André Borges, e ele informou, então, que não representa mais a instituição. Então, nós ainda não conseguimos contato com o novo representante legal da defesa da instituição e a gente segue acompanhando todo esse caso aqui em Campo Grande, Israel. Que coisa, hein? Anos e anos, Cesário, à frente da Federação de Futebol, muitas pessoas falavam aí desses esquemas, enfim, chegou aí a hora de comprovar, né? Investigar para saber realmente o envolvimento. Muito bem, rapaz, e essa história do avião aí, do Jades e Jades, esse acidente, a dupla estava dentro do avião ou, Gerson? Não estavam, Israel. Apesar disso, aí estava o piloto, ocorreu tudo bem durante o pouso, então, mesmo se eles estivessem, né, teria ocorrido tudo bem com eles também, mas o susto foi grande, infelizmente, eles não estavam na aeronave, eles não estão nem aqui no estado, eles estão lá em São Paulo, então, eles tinham um show marcado lá em São Paulo, então, eles estavam por lá, né? Então, essas são as informações que nós temos. Uma aeronave, então, só atualizando todo mundo aí, pertencente à dupla, né, Jades e Jadson, acabou aí realizando um pouso forçado na tarde de sábado aqui em Campo Grande, lá no aeroporto Santa Maria, tá? O avião, com capacidade para transportar seis pessoas, aterrissou com o trem de pouso recolhido. Então, ele aterrissou aí na palavra popular, ele aterrissou de barriga, então, ele não teve esse trem de pouso ejetado, esse foi o problema detectado, ainda não sabem qual o motivo desse problema, mas foi, então, um pouso forçado, tá? Durante o pouso de emergência, a aeronave ali, ela se arrastou pela pista, né, gerando aí muitas faíscas e também danificando até a pista do aeroporto. O piloto conseguiu manter ainda o controle da nave, somente ele estava na aeronave, ele entrou em contato com a dupla Jades e Jadson, indicando o ocorrido, a dupla se manifestou nas redes sociais, dizendo que não estavam na aeronave, dizendo que foi um grande susto e que, graças a Deus, isso ficou só nos danos ali materiais, né? Mas não ocorreu nada com o piloto também. A dupla setaneja teve um show em São Paulo, então, agora eles seguem de volta para Mato Grosso do Sul e, conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil, o avião estava em situação regular de aeronavegabilidade. Então, só tem que ver o que causou realmente essa pane no sistema aí, qual foi o motivo desse trem de pouso não ser ejetado quando deveria ter sido.